a maioria das pessoas me perguntam como organização o meu maior patrimônio hoje se chama tempo pessoal fala assim poxa Renato você tem tempo o seu filho tenho de 40 a uma hora por dia só que é o seguinte TV desligada esquece tudo sou eu e você e você sabe como é que eu sei que eu tô no caminho certo porque esses dias antes da pandemia ele fez um trabalho na escola quem é o seu melhor amigo ele colocou meu melhor amigo é meu pai porque ele brinca comigo todos os dias eu falei então tô no caminho certo é uma hora por dia mas é aquela uma hora né tem cara que passa três quatro horas com filha que é abraçado aqui no celular ou na frente da TV isso não é passar com o filho né passar com o filho então eu administro o meu tempo como sendo o meu maior patrimônio eu não jogo meu tempo no lixo eu não perco tempo em nada e eu sou muito sistemático com horário acordo no mesmo horário eu dormi no mesmo horário e tenho todo meu dia programado só que isso tem um revés ruim né toda vez que alguma coisa sai da minha programação puta cara aí eu já fico mal humorado aí já acaba com o meu psicológico porque aí é uma montanha de neve né aí sai tudo errado mas de algum jeito voltar quantas dezenas de pessoas bem sucedidas e feras que vocês entrevistaram aqui que os caras falaram a minha vida é no relógio sim é o segredo os caras vocês devem estar aqui ó imagina como é que a vida desses mega empresário fudido dono de multis nacionais você acha que o cara desse ele acorda a hora que ele quer vai dormir eu quero tá pouco que nada você acha que o cara é igual Tony Stark não é porra não foda-se não é não foda-se não é só Hollywood mesmo só Hollywood E aí E aí E aí E aí E aí